E hoje eu vou falar dos delineadores coloridos da Bisela. Vamos resenhar? Oi, amores! Seja bem-vindo aqui no meu canal, Gaby M Makeup. Mais um vídeo pra vocês de resenha. Hoje eu vim falar do delineador tão famoso, tão falado, tão querido da Bisela. A marca lançou seis cores. O delineador, se for comprado a unidade no site da Bisela, é R$36,90. Como eu comprei no kit, né, que é da blusa, com seis delineadores, saiu por R$199,00. Ou seja, R$33,10. Um pouco mais barato que a unidade. Procurando na internet, achei entre R$34,00 e R$37,00. Só sei que eu tô apaixonada e vou mostrar agora o tudinho pra vocês. Finalmente, eu vou resenhar os delineadores da Bisela. Eu tava ansiosíssima. Sou uma pessoa que eu amo delineador. Tanto pra automaquiagem, quanto pra atendimento, pra fazer maquiagem artística, conceitual, pra moda. Eu adoro usar delineador. Levei com essa bolsinha e os seis delineadores. Eles vêm nessa embalagemzinha aqui, fofa. Lembrando que a marca não testa em animais, é vegana, livre de parabéns. E na embalagem vem escrito, have fun, delineador colorido, espalhe cores, colha amores. Oftomologicamente testado, vem 4ml. Cada caixinha indica a cor do delineador. E quando a gente abre, ó, a embalagem dele é preta. E aqui, ó, no rótulo, vai identificar a cor do produto. E as cores são rosa, branco, azul, laranja, amarelo e verde. Senti falta de um vermelho. Acho que ficaria legal também ter um vermelho. Todo o delineador líquido, eu gosto de dar essa agitadinha. Vou começar a falar um da embalagem, já pedindo desculpas pelas unhas lindas. Não deu tempo de fazer. A embalagem é de rosca. O aplicador tem as cerdas de pincel. Ele é bem fininho, maleável. Como se estivesse aplicando com pincel de delinear. A textura é bem líquida. Tem um cheiro bem suave, nada que seja desagradável. A embalagem é simples, porém achei legal. Começando pelo verde. Desliza bem. Vamos ver se ele seca rápido. O rosa. O rosa. O branco. O branco. O azul. O azul. O laranja. E o amarelo. Agora vamos ver como que é a resistência, né? Ó. Ficou bem sequinho. E eu vejo que algumas cores como o verde, o rosa e o laranja, eu percebo que elas são um pouco mais brilhosas, tá? Enquanto o branco, o azul e o amarelo, eu achei mais mate o acabamento. Quando eu passo a mão, ó. Não sai nada no meu dedo. A cor continua aqui direitinho. Não desgastou a cor também. Quando eu encosto aqui o dedo, ó. E pressiono aqui, no que eu tiro, sinto que tá um pouco pegajoso. Mas, ó. Só a cor amarela, que transferiu bem pouquinho. As outras cores não transferiram nada. Então a gente pode dizer que ele é mais ou menos resistente, né? Vamos ver se ele resiste também à água. Como que vão se portar. Senti que o laranja escorreu um pouquinho pra cima do azul e do branco. Não vou mexer e vou esperar secar. Como vocês puderam ver, né? Escorreu um pouquinho. Porém, depois que eu deixei secar, ó. Voltou a ficar resistente. Ele não sai com a fricção. Então isso já é um ponto positivo pro delineador. Já fiz um delineado pra facilitar. Fiz com essa canetinha aqui da Boca Rosa. O Boca Rosa Beauty, meu gatinho. E agora eu vou fazer como se fosse um arco-íris, um degradê aqui em cima com as cores. Vou começar com o amarelo. Agora eu vou usar o laranja. A ideia é que eu consiga usar todas as cores pra fazer essa maquiagem. Rosa. Verde. Azul. Azul. Pra finalizar o branco, vou fazer assim só um cantinho externo. Achei muito pigmentado. Achei as cores lindas. Uma mais lembrante que a outra. Achei fácil de usar. Achei que na hora de aplicar, algumas cores ficam um pouco mais pigmentadas que a outra. Porém, não tive dificuldade. Não tive que ficar fazendo várias camadas. Eu acho que vai um pouquinho também da mão da pessoa, da pele. A minha pele deu super certo. Vou colocar aqui uma máscara de cílios qualquer. Não tenho da Vizela. Essa pele que eu tô, eu fiz na resenha do BB Cream da Vizela. Se você quiser saber sobre ele, saber como que eu fiz essa pele, eu vou deixar o card aqui acima. Olha, eu achei o aplicador ótimo. Ele é fino, na medida certa. Nem muito fino, nem muito grosso. Ele lembra mesmo um pincel. Se você tá acostumado a fazer delineado com pincel, você vai adorar esse aplicador. Ele é bem parecido com o que eu tenho da NYX, que eu adoro. Também com o da Bourjois. E uma marca com nome francês, que eu esqueci agora. Vou colocar aqui pra vocês. Nenhum deles ficou manchado. Achei que foram todos aplicados direitinho, com facilidade. Pode ser que se eu fizer um traço muito longo, algumas cores fiquem mais pigmentadas, outras fiquem menos pigmentadas. É normal. Lembrando que esse tipo de delineador aqui é líquido. Sempre, indiferente de ser colorido, preto, sempre legal. Dá essa agitada, que vai fazer com que o produto fique bem uniforme. Se não sai mais água, geralmente o pigmento desce e fica só o líquido. Achei as cores bem vibrantes, bem bonitas. Quero fazer muitas maquiagens usando esses delineadores. Tô bem apaixonada, viu? Achei que é uma marca nacional, tá ganhando espaço no mercado. Eu não tinha nada deles. E vi que tinha delineador colorido, fiquei louca querendo. E vou te falar. Gostei, por enquanto, do pó, do BB Cream, do delineador. A bisela, pelo visto, veio pra arrasar. E o melhor de tudo é nacional, com preço justo, vegano, entre outras qualidades. Aprovadíssimo. Achei a qualidade ótima. Se fizessem um preto agora, eu compraria, porque achei top. Como vocês viram mesmo, se pegasse uma chuva, se desse aquela chorada, era só não esfregar o laranja. Ia dar uma borradinha. Agora as outras cores, tudo no lugar, tudo intacto. Deixa cair a lágrima e nem encosta nesse delineador. E eu vou usar muito esses delineadores. O que você achou dos delineadores? Você já tem? Ou tem de alguma outra marca colorido que você também goste? Deixa aqui nos comentários. Espero que tenha gostado. Deixa aquele like aqui, esperto pra mim. Um super beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.